No Recife, profissionais de diversas áreas estão desde ontem à noite disputando quem cria o melhor jogo de computador. Essa competição vai até amanhã e o que todos querem é um emprego na concorrida indústria dos jogos eletrônicos. O pequeno herói tem que superar obstáculos, fugir de um monstro e recolher o maior número de objetos que puder. O game criado por esses profissionais de Pernambuco está disponível numa rede social para 5 milhões de usuários ao redor do mundo. Um mercado que cresce de forma acelerada. Em 2010, 100 empresas brasileiras que desenvolvem games faturaram cerca de 150 milhões de reais. A gente precisa fomentar que novas empresas surjam, que essas empresas cresçam e que o governo entenda, enquanto segmento econômico, que jogos é algo representativo para a economia do Brasil. Várias categorias profissionais também encontraram a vocação no desenvolvimento de games. Cíntia fez artes plásticas e agora é ilustradora. A maioria da minha turma da faculdade foi para ensino, foi para escola, para museu e eu vim para essa área. Você acha que se diverte mais que os outros? Ah, com certeza, com certeza. A indústria movida à criatividade não para de se reinventar. Em busca de novos talentos, os desafios são lançados em escala global. Durante as próximas 48 horas, estudantes e profissionais do setor de games do Brasil e de mais 43 países, estarão envolvidos numa maratona de tecnologia. São 5 mil participantes no mundo. Divididos em grupos, eles vão criar games que tratam da extinção. A concentração é total e a resistência é de atleta. Tem que ser 24 horas aqui rendendo, fazendo trabalho. O prêmio é completar o desafio. A poderosa indústria dos games estará de olho neles. Tanto de empresas grandes da indústria de jogos, quanto faculdades, universidades de desenvolvimento de jogos do Brasil e do mundo, estão participando. Então, eles conhecem esse evento, eles estão olhando o que o pessoal está fazendo. Então, é uma boa vitrine. A participação do Brasil na indústria de jogos eletrônicos ainda é pequena, a menos de 1% do mercado. Por isso que os profissionais reunidos no Recife querem tanto conseguir um emprego lá fora. O Jornal Hoje fica por aqui. Outras informações às 8h30, no Jornal Nacional. Uma boa tarde, bom fim de semana.